Paulo Axé, quem é que tá aí Paulinho? Conta pra gente Paulo, as autoridades já estão chegando, o prefeito já chegou? Ó, o pré-candidato a governo João Roma tá aqui, já tô vendo o deputado Baldino aqui atrás, Geraldo Júnior, Isidoro com a esposa, todo mundo aí já, não é isso Paulo? Paulo, verdade Léo, momento muito especial na vida de José Albueno e Débora Santana, recebendo aqui os amigos, dá pra ver aqui Augusto Correia Lima, o nosso diretor-geral, o prefeito Bruno Reis também já se encontra aqui, vamos ver aqui Léo se a gente consegue falar com o prefeito, prefeito Bruno Reis, estamos ao vivo aqui pra todo o estado da Bahia e Sergipe, é um momento especial né prefeito? Paulo, você tem que participar desse ato de José Albueno e Débora Santana e o senhor sabe que Deus é a favor do casamento, tenho certeza que eles estão felizes e que essa relação permaneça por muitos anos? Com certeza, pra mim é uma grande alegria estar aqui hoje, pela amizade que tenho com o Zé, eu com Débora, somos amigos de muito tempo, Débora mesmo, eu tive a honra de ser colega de seu pai na Assembleia, nosso pastor Carlos Ubaldino, é lá hoje vereadora, ajudando a gente a governar a cidade, o Zé, por outro lado, um grande comunicador do nosso estado, também sempre esteve ao nosso lado nas batalhas políticas, então a gente fica feliz de estar podendo ver a celebração deste casamento, o amor dos dois que estão se unindo agora e eu tenho certeza que vão ser muito felizes. Então eu estou aqui hoje na condição de padrinho, agradeço muito o convite, pra trazer também toda uma mensagem de apoio e desejar a eles muita felicidade, que eles possam realmente ter uma família muito bonita e estarem sempre ao nosso lado ajudando a gente a trabalhar pro Salvador. Prefeito, o senhor estava indo cumprimentar a avó de o Zé, que tem 93 anos e eu atrapalhei um pouco, o senhor pode cumprimentar ela aqui, que nós vamos mostrar, mostra aí Luciano, ao vivo pra todo o estado da Bahia, esse é o prefeito da cidade, está cumprimentando a senhora, olha aí, momento muito especial, estamos ao vivo, viu Zé, já falamos com o prefeito, são vários padrinhos, Zé, foram convidados especiais, né? Convidados amigos especiais, parceiros, pessoas que conhecem a nossa história, a minha e a de Débora também, então são pessoas que de alguma forma contribuíram com esse amor, né? Porque esse contribuiu com a minha vida e com a de Débora também contribuiu com esse amor. E aí esse casal lindo aqui também sendo padrinhos, então eu estou muito feliz, é um momento marcante mesmo e só agradecer também ao Bruno Reis e a Rebeca também por estarem aqui. É um casal especial demais e ele só falando, e ela estava me falando que gosta de histórias de amor e a história de Débora e o Zé também é uma história de amor. Agora, como sempre feito em todos os casamentos, a dama, a esposa, a futura esposa de o Zé ainda não chegou, todos estão aguardando ela, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Então eu vou falar com a doutora Suzelma aqui, a doutora Suzelma, essa daqui, que não aparece muito nas telinhas, mas é a irmã do Zé, o grande advogado do Estado da Bahia. Doutora Suzelma, que momento especial, né? Estou muito feliz, né? Muito feliz em casar o meu único irmão, motivo de grande alegria para todos nós. E o Daniel, que tem o Clube do Tiro, um programa que todo o Estado da Bahia acompanha, está aqui ao seu lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Daniel, eu queria que você falasse um pouco também. Salve, salve atiradores aí, tá vendo? Clube do Tiro, Clube do Tiro, Bande Bahia, todo domingo, 6h30 da manhã, tiro é vida, dispara a CDE, só que dessa vez, quem está na mira hoje é o Zé. É o Zé que está na mira. O Zé que está na mira. E o Zé, realmente, o sistema vai ficar bruto para ele a partir de agora, porque Débora é uma excelente atiradora e acertou o alvo de primeiro, né? Acerteu o alvo, né? Não pode se dizer que não. A gente deseja aí, esse casal aí, muita felicidade. Um casal que é ungido por Deus, um casal que tem a mão de Deus, numa trajetória de amor, de esperança. E agora é o momento de se concretizar essa fase, né? Então, aqui, uma honra ser padrinho do casamento, como punhado, como colega da Band, e também agora como padrinho. Que maravilha! O homem do Clube do Tiro é a doutora Suzelma aqui. Lembrando, né? Parabéns a vocês, viu? Domingo, 6h30 da manhã. Lembrando a todos, todo domingo, 6h30 da manhã, Clube do Tiro Oficial. O Oficial está na mira, né? Olha, aqui estamos ao lado do Adolfo, que também é padrinho. Durante o deputado, queria que você falasse um pouco desse momento.